Não, o sotaque dela, nada contra. Você esculachava com o sotaque dela. Não, nada contra o sotaque, imagina. Não, gente, capaz. Eu acho incrível esse sotaque dela. Não, 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 nada disso. O que me irritava era ela falar muito alto e falar coisas assim desconexas, sabe, com a situação. Então aquilo me irritava.